A Fena Doce, Feira Nacional do Doce, está sendo realizada em Pelotas, região sul do estado. A feira, que está na 29ª edição, vai até domingo 18 de junho. Uma das atrações da feira é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano conta com 68 expositores. Uma promoção da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, EMATER e FETAG. Uma feira cheia de encantos, sabores e histórias. Tempo de descobrir e relembrar o doce sabor da infância. Uma das atrações da 29ª Fena Doce é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, a FETAG e da EMATER. O Pavilhão da Agricultura Familiar, na Fena Doce 2023, é com certeza o mais visitado. Nós temos aqui este ano 68 agroindústrias e esse trabalho foi todo gerenciado pelo Renato Colgo, que é o nosso engenheiro de alimentos, que vem trabalhando há muitos anos aqui na nossa região para transformar o alimento primário num alimento industrializado e isso faz com que agregue valor ao produto do nosso agricultor e proporciona a ele vender diretamente lá da propriedade para o consumidor final. E tem uma satisfação muito grande dos produtores. Esse ano temos 68 agroindústrias, sendo que de 40 municípios diferentes do Rio Grande do Sul. E da nossa região cada vez aumenta mais. Hoje quem anda aqui pela feira consegue ver produtos de Canguçu, São Lourenço, Turuçu, enfim, de todos os municípios que fazem parte das reg pelotas. Então é um trabalho que nós estamos valorizando muito e é uma parceria da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, da FETAG e da EMATER. O espaço reuniu nessa edição 68 agroindústrias do Rio Grande do Sul, 22 a mais que no ano passado. Desses 68 empreendimentos, são mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul que estão no espaço da Feira da Agricultura Familiar. Daqui da região sul, hoje são mais de 11 municípios que estão participando da feira. A feira está sendo um sucesso e nesses primeiros dias de comercialização, vem registrando um aumento significativo das vendas, chegando até 45% das vendas comparativamente ao ano anterior. E essa feira está presente em todas as grandes feiras agropecuárias e não diferente aqui em Pelotas, na Fena Doce. A feira faz parte da política estadual de agroindústria familiar e o objetivo é justamente incentivar a venda direta dos produtos da agricultura familiar a partir dos próprios agricultores, aumentando essa participação da agricultura familiar dentro dos mercados. Então, é um momento, claro, de comercialização desses produtos, mas também de divulgação, de fazer essa comunicação com o mercado consumidor, que é um dos objetivos que a gente considera importante dessas feiras, como é a Fena Doce. É importante também pontuar essa diversificação. Então, hoje em Pelotas, nós estamos com a participação de 11 das 68 agroindústrias da feira e com uma diversidade bastante significativa de produtos. Então, agroindústrias desde origem vegetais, agroindústrias de origem animais também, desde agroindústrias que estão fornecendo para a própria feira. Então, nós temos uma cooperativa, a Copame, que faz parte de uma agroindústria, que está, além de realizando comercialização para os consumidores aqui na feira, está também fornecendo produtos para os restaurantes também que estão participando dessa Fena Doce. Esse produtor de Turuçu participa da feira desde o início. Aquele primeiro ano foi lá em cima, no mezanino, e foi o início, né? Aí foi melhorando, aumentando. Já fazem vários anos, mas cada vez foi evoluindo cada vez mais e sempre com o apoio da Emater, que é o mais importante, né? E esse ano trouxeram uma novidade. Este ano a gente produziu a pimenta mais forte do mundo, Carolina Répery. A gente tem ela para comercialização aqui na Fena Doce. Ela é da Carolina do Norte. A agroindústria João de Barro, de Morro Redondo, ganhou dois prêmios no segundo concurso de queijos artesanais e doces de leite do Rio Grande do Sul, com medalha de ouro e prata. A gente nem estava esperando isso. A gente foi só para participar das palestras e tal, que eram muito interessantes. Nisso, a gente colocou os nossos produtos para participar ali, onde foi o doce de leite com café, que era com adição, e o doce de leite tradicional, sem conservantes, todos caseiros. A gente nunca imaginou que ia ganhar, né? Então a gente pegou e colocou lá e tal, para participar. Eram 22 agroindústrias de doce de leite. Nisso estava nós. Quando chamaram, foram dar a participação de medalha de bronze para uma pessoa, chamaram uma agroindústria lá. Aí o meu marido diz assim, nega, acho que a gente não ganhou nada, porque a bronze já foi, a gente estava contando com a bronze, né? De repente, gente, vem a medalha de prata. Para quem? Agroindústria João de Barro, de Morro Redondo. Meu Deus do céu, a gente pulou de alegria. E nisso, a gente estava festejando a medalha de prata, e veio a segunda medalha, medalha de ouro. Onde, meu Deus do céu, sabe o que é ser? Ter teu doce de leite reconhecido sendo medalha de ouro do Estado? Não, é qualquer coisa, né? Então, e a gente lutou muito para isso. Todo o reconhecimento da Emater, a ajuda que a Emater nos tem dado, é grandiosa para nós, porque sem eles a gente não estaria aqui hoje, e o nosso produto não teria esse sucesso todo. Pô, provei, e olha, nota mil. Muito bom mesmo. Vale a pena conferir. Recomendo sem pestanejar.